É preciso ter talento e vontade, mas para vencer não basta só isso. Ter todo o apoio, treinar na melhor infraestrutura ao lado de uma grande equipe, são coisas que levam à vitória. Você, trader iniciante que quer aprender ao lado dos melhores traders do mercado, junte-se a Alctus. Passe o nosso curso e disponibilizaremos 250 mil para você operar sem nenhum risco. Aumentaremos esse limite conforme seu desempenho, podendo chegar a milhões por dia. Você, trader experiente que quer aumentar seus lucros e que procura um nível de capital ainda maior e não encontra nos bancos ou corretoras, a Alctus consegue. Com uma contribuição de apenas 4% do capital desejado como garantia e após atingir certas metas de performance, você recupera o seu investimento, passando a usar somente o capital da Alctus nas operações, com cada vez maiores recursos e sem nenhum risco para você. Tá pensando no pezinho de meia? Prepare um time de traders e tenham a porcentagem do lucro deles. Saiba mais sobre essa modalidade de investimento em nosso site e converse com um dos nossos representantes para mais informações. Alctus Capital, a primeira prop trading firm do Brasil.